Música Oi, eu sou a Mari e você está no Maria Quer Viajar Esse é o Sheldon Oi E ele também está no Maria Quer Viajar Seguinte, depois de seis meses de lockdown Tudo fechado, não podia cortar cabelo, não podia fazer nada Algumas coisas reabriram aqui na Irlanda E a gente vai cortar o cabelo O Sheldon Ledge inclusive está querendo tirar tudo Não, tudo não, só metade E aí o que acontece? Ainda temos restrições, ainda estamos passando por esse problema aí que o mundo inteiro está passando E os casos estão bem mais controlados O que significa que houve um afrouxamento nas restrições Então em breve a gente vai poder até comer em restaurante Olha só que legal Então vou mostrar um pouquinho para vocês como que está aqui o centro Como que está a cidade agora que abriu até a Penis Quem não sabe a Penis é uma loja de roupa que é muito baratinho E aí o pessoal é viciado Eu acho que a Penis nunca ficou tanto tempo fechada Porque a Penis assim, ela não fecha por nada Nem feriado tem vez que ela fecha E agora ela está aberta Eu não acho que a gente vai lá porque quero evitar aglomeração Não sei como que está, mas a gente vai dar uma passadinha e filmar para vocês Então vamos A gente já são 10 horas da manhã A gente veio mais tarde dessa vez E eu estou morrendo de fome porque eu não comi nada hoje ainda E eu quero comer E o nosso horário de cortar o cabelo é 11 horas Então a gente precisa correr para lá tudo certo Eu já estou olhando já o lugar para comer aqui Eu já estou olhando já 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 Isso aqui vai ajudar muita gente Você não faz ideia O quanto isso daqui é importante, sabia? Se as pessoas tivessem emoção, o quanto é que faz diferença? Olha, mostra para ele Gente, cortei o cabelo Muito Agora ele está bem mais forte, mais bonito Mas vou mostrar para vocês Agora está ventando Ele não está conseguindo ficar Mas olha o Sheldon Wedge Tcharam! Cortei mais de um palmo Mais de um palmo Isso é muito importante Isso é muito importante Gente, olha a diferença do parque Gente, olha a diferença do parque Tanto de gente Daquele dia que eu filmei aqui para vocês Que eu fiz a tour no centro Se você ainda não assistiu Eu vou deixar aqui o link Para você assistir As restrições daquela época Elas estavam bem mais rigorosas Aí agora que coisa Olha só a diferença Nossa, olha o tanto de pombo Socorro Até os pombo estão aglomerando E estamos em casa Gente, seguinte O que aconteceu? Como vocês viram aí no vídeo A gente foi lá para o centro ontem É, já é outro dia já Já estou gravando o dia seguinte E eu não consegui filmar muito Porque eu fiquei muito aflita Porque algumas ruas Agora que as lojas abriram Os pubs abriram Alguns restaurantes Ainda não pode comer dentro Mas já abriu Take away Take away é quando você pede Aí você fica pronto Você pega e vai comer na rua Ou levar embora Ou comer na sua casa Enfim E aí o que acontece? A orientação aqui na Irlanda É obrigatório você usar a máscara Em estabelecimento fechado Em locais fechados Então dentro de loja Restaurante Transporte público É obrigatório que você use máscara Porém Em ambientes abertos Como na rua Nos parques Essas coisas É opcional Existe uma orientação do governo Dizendo que se você estiver na rua E você não conseguir manter a distância mínima De dois metros de outras pessoas Você tem que colocar a máscara Só que essa informação Ela tipo Fica ali no cantinho Sabe? Na hora que eles enviam As informações Na hora que eles falam E aí o pessoal coloca na cabeça Que não É obrigatório eu usar a máscara Em local fechado Transporte público Eu tô na rua Eu vou ficar sem máscara E as ruas comerciais Que são duas A Grafton Street E a Henry Street Que se você pesquisar aí no mapa Você vai ver que são ruas Que tem várias lojas São ruas só dessas lojas Exemplo Pênis Zara H&M A Aldo A Aldo fechou, né? Fechou A Aldo fechou Mas enfim Agora Dunes Eu não tô lembrando o nome das lojas Mas todas essas lojas E shoppings Ficam numa mesma rua Na Henry Street E outra na Grafton Street Que são as marcas mais caras e tal E aí A hora que a gente chegou na Henry Street Pra poder fazer Outras aulas Fazer umas compras Que eu vou mostrar aqui pra vocês agora Eu fiquei tão aflita Porque as pessoas Tão com máscara no queixo E as pessoas começaram a esbarrar na gente Enfim, não consegui filmar muito Porque eu não tava me sentindo confortável Então eu comprei o que eu tinha que comprar E viemos correndo pra casa E como eu sei que vocês amam Esses vídeos de comprinha Essas coisas Vou mostrar aqui rapidinho O que eu comprei Mais ou menos os valores E etc e tal E aí a gente finaliza o vídeo, tá bom? Então tá bom Primeiro eu vou começar na Zara Eu tô numa vibe mais social, sabe? De usar mais camisa E etc e tal Principalmente pra poder gravar os vídeos Eu tô com uns projetos novos Que eu quero Vestir umas roupinhas um pouquinho Mais elegantes E aí o que eu fiz? Eu comprei essa camisa aqui na Zara Uma camisa branca Não sei se vocês vão conseguir ver bem Ela é linda Ela tem esses bolsos bem grandes assim E tem um detalhe também na manga, ó Ela é de linho Maravilhosa Maravilhosa A outra blusinha que eu comprei Foi essa daqui Olha o detalhe aqui nas costas De botões Linda Essa custou 16 euros E a outra blusa que eu comprei Foi essa daqui Ela não é seda Ela parece seda Mas ela não é seda em si É um verde água Bem clarinho Camisa também E ela custou 20 euros Essas foram as compras Da Zara Certo? Deixa eu ver se tinha alguma promoção Aqui que eu já falo pra vocês Não, foram esses preços mesmo Sem promoção Outro lugar que eu comprei Foi na Etienema E na Etienema Eu comprei Por lá A Etienema Uma dica, gente Procure a Zara De promoção Porque tem muita roupa boa E muito mais barata Na de promoção Eu nunca compro lançamento Na Etienema Eu só compro nas Zara De promoção Porque é tipo Metade do preço É muito grande A diferença de preço, sabe? E aí, por exemplo Esse casaco que eu comprei Ele é 50 euros Eu paguei 20 euros E aí eu vou mostrar pra vocês É um casaco que eu queria Há muito tempo Olha que lindo Tá vendo? Tem um detalhe aqui na manguinha E um negocinho Pra você amarrar atrás E ele é super quentinho Mas nem tanto Ele é meio estação Ele é pra você usar ali Outono Tá começando o inverno E também na primavera Depois que passou ali O inverno Então, sabe? É meio estação Tá frio Mas nem tanto E, nossa Ele é muito bonito Muito bonito Me sigam lá no Instagram Pra vocês verem usando Essas roupas depois E a nossa amada Primark Que nós tantos amamos Não sei se você já ouviu falar Que na Irlanda Ela chama pênis Mas em outros países Você encontra pro Primark E assim, gente É muito barato as roupas Só que você tem que tomar cuidado Porque nem sempre é de qualidade Então existem umas peças boas Algumas coisas você pode comprar Num preço legal Eu tenho muita roupa deles Tipo O pessoal fala Ah, mas estraga muito rápido A roupa é meio descartável Você joga na máquina De lavar e estraga Essa camisa do Friends mesmo É da Primark E ela tem o que? Dois anos E segue novinha E eu lavo tudo na máquina Então você tem que saber comprar Em resumo é isso Ah, eu comprei esses tops aqui Porque agora na quarentena Eu desisti de usar sutiã Tipo, pra sempre E esses tops são muito confortáveis Então vem três tops Por 10, 12 euros Shanno comprou essa calça jeans Eu acho que ele pagou O preço promocional Quanto que ela tá aqui? Aqui é o dezembro que foi 13 Não, ele pagou 13 mesmo A calça jeans azul, tá vendo? Não tem muito Ah, eu comprei esse jumper também Gente, esses jumpers aqui na Irlanda Eles são ótimos Porque eles não são tão quentes E eles são super confortáveis Então dá pra você usar Debaixo um casaco mais pesado E aí quando você entrar Em algum lugar que esteja mais quentinho Você tira o casaco E aí você não fica morrendo de calor Porque às vezes você compra Uma blusa muito quente E aí quando você entra Num restaurante Em algum supermercado Qualquer coisa O aquecedor tá altíssimo E aí você tira o seu casaco Continua com uma roupa quente Se você comprar muito grossa E aí você se lasca Porque você vai derreter Né, nos lugares É horrível Então essas jumpers Mais levinhas assim, ó Elas são maravilhosas Essa daqui tá 8 euros Só que tá de promoção E aí o Sharon pagou 3 euros É essa que é de 3 euros? Eu acho que sim O Sharon pagou 3 euros Então, neste casaco Essa camisetinha Por 6 euros Verão, né Chega o verão E começa a comprar Essas roupas de praia E aí eu comprei Essas três camisetinhas aqui Cada uma foi 3 euros Então eu comprei Essa camisetinha aqui Living the moment Leave the phone É tipo Viva o momento E deixa o telefone de lado Eu achei ótimo Eu quero tirar uma foto Pra postar no Instagram Pra falar sobre isso Né, como uma boa Fã de Rei Leão Olha que linda Essa camiseta Ai meu Deus Amei Ai, uma camiseta branca Porque a camiseta branca Nunca é demais Você precisa de uma camisetinha branca Às vezes No seu guarda-roupa E essas foram as compras E esse foi o vídeo Conta no comentário Como que tá aí A cidade onde você mora Se as restrições já diminuíram Se tá em lockdown Se já teve lockdown Aqui na Irlanda Foram 6 meses de lockdown Super restrito Desde o Natal A gente não pode receber ninguém em casa Não pode ir na casa de ninguém Não pode ir em lugar nenhum Porque graças a Deus A gente tem o privilégio De trabalhar de casa Tanto eu quanto o Sharon Trabalhamos 100% remoto Então a gente conseguiu ficar em casa Isolado Fazendo tudo certinho E agora estão abrindo as restrições Sobre vacina Muita gente tinha perguntado sobre vacina Aqui na Irlanda tá super lento O processo de vacina Mas a nossa faixa etária O nosso nicho ali de idade Acho que mais um mês A gente consegue ser vacinado aqui Eu atualizo vocês como sempre Em tempo real lá no Instagram Posso fazer um videozinho também Na época sobre Muito obrigada por ter assistido esse vlog Fiquem aí com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau